Olha só, vamos falando agora de obras, gente? Porque as obras de construção do novo Shopping Popular de Três Lagoas já foram iniciadas e os comerciantes do Shopping Popular estão na expectativa para a mudança de local. As obras de construção do novo Shopping Popular de Três Lagoas ao lado da Feira Central já foram iniciadas. O empreendimento foi orçado em 10 milhões de reais. A mudança de local é aguardada com grande expectativa por parte dos comerciantes. Valmir Bessa trabalha no Camelódromo há 10 anos e não vê a hora de mudar para o local. A expectativa é muito boa, né? O local, tudo, o lado da feira. Nós estamos esperando coisas boas. Vai ser melhor do que aqui? Melhor do que aqui. O espaço, melhor o ambiente, né? Porque aqui está meio defasado já. A comerciante Elis também está na expectativa para a mudança de prédio. Eu acho que vai ser ótimo. O que vai estar lá do lado da feira, né? As pessoas que estão ali do lado da feira já vão ter a oportunidade de estar indo para o shopping, que vai estar ali fazendo as suas compras. Vai beneficiar quem mora também, mais próximo também, né? Que é o Nossa Senhora Aparecida. E eu acho que vai ser bom ali para a parte central também. E a gente vai vender muito, né? Eu acredito. Vai ser melhor do que aqui? Acredito que sim. Vai ser um espaço todo planejado, né? Vai ser um espaço organizado também. Eu acho assim que vai ser... Também vai ter muito mais lojistas, né? Então vai ter muito mais variedades de produtos, né? Então eu acho que vai ser um projeto muito bom e vai ser bem bonito. Acredito. A presidente da associação, Alessandra Madia, diz que desde a mudança da Avenida Rosário Congro para o prédio atual, em frente à Lagoa Maior, o movimento caiu. Ah, a gente está bem otimista, né? A gente estava assim, não descontente, né? Mas caiu muito o movimento quando a gente saiu da rua, né? Da calçada para aqui, para o Shopping Popular. Mas a nossa esperança é que vai estar ali, vai ter mais movimento, né? Vai ter junto com a feira também. O público vai ser maior. No novo Shopping Popular, em construção ao lado do prédio da Feira Central, serão 200 boxes construídos. Um número bem maior do que no atual, Camelódromo. Sim. Pelo projeto que nos foi apresentado, é um total de 200 boxes. Aí foi passado para nós que, a princípio, na primeira etapa dessa construção, são 150 boxes. E hoje quantos boxes tem aqui? Olha, hoje muito box fechado, Ana Cristina. Eu acredito que, eu acho que em torno de 80, 85 boxes hoje funcionando. E qual que é o total de um monte geral? Olha, eram 112. Muito box fechado. Não está fácil aqui, né? O movimento está muito, né? Não. Uns estão pagando ainda com a esperança de estar mantendo para ir para o espaço novo. Outros desistiram, né? Ficou inviável estar pagando os tributos da Prefeitura, mais as despesas da associação. Então, a maioria entregou os boxes, devolveu para a Prefeitura.